Ó pessoal, sala VIP Isla em Porto Seguro, você sai daquela porta ali, ó, onde é aquela tenda vermelha ali, é a entrada, tá vendo? Ali é a entrada, você vem por aqui, ó, atravessa aqui, é bem pertinho, tá quase em frente ao guichê da Latam e da Azul. Aqui é a sala Isla, tá? Sala VIP. E aí você vai poder usufruir da alimentação e bebida de graça. É um iglu, na verdade, você pode ver que é um iglu, ó, ele aceita o Project Pans, o Lounge Key, tá? E vou mostrar pra vocês lá dentro da sala VIP. Pessoal, sala. Tem um hotdoguinho, bolinho, ó, bebidas, refri. A sala é um iglu, vai ter uma porra deita ali, ó, ó, salão incompleto, bem gigantesco, ó, e aqui é a hora do voo. O banheirinho. Aqui na sala da Isla, o acesso pago é R$120,00 por pessoa. Crianças a partir de 7 anos de idade paga R$120,00, tá? E crianças abaixo disso não pagam nada. Isso, o acesso pago, R$120,00 por 4 horas, tá? Se você tiver o Lounge Key ou o Priority Pass, o acesso é grátis por 4 horas. Você não paga nada, tá? Com o seu cartão através do Lounge Key ou o Priority Pass, tá bom? Através da sala VIP e em porto seguro. Passo aqui de fora, ó, olha que legal. Um igluzinho, como se fosse um iglu, né, ó, um espacinho pra você ficar aqui fora, respirar um ar, um banheirinho, ó lá, banheiro feminino. Mas é uma oca, na verdade, né? Você vê que realmente é uma oca, dá uma olhadinha, ó, tá vendo? Ó, espacinho, né? E o bom da sala é que é uma sala, assim, que te dá a comodidade e o espaço grande, ó, olha isso, tá vendo, ó? Olha isso. Olha a turma lá. Aí chegou mais coisa, ó, saladinhas, lanchinhos, ó lá, bebidas, comidinhas, ó, doce, salgadinho. Eu mostrei que agora chegou salgado pra voar, tá vendo? Eles trocam direto, sempre tá repondo comida, bebida, TVs pra todo lado, ar-condicionado, sofás, cadeiras, eu mostro pra vocês que estão. Bangalôzinhos, ó gostoso. Bangalôzinhos, caminha, ar-condicionado, sala ampla, deita aqui no chão, ó, dorme gostoso, sofazinhos, ó. Então tem um pouquinho de cada, e é uma sala ampla, né? Cabo 600 pessoas ali, falou, né? Então, bastante grande. E se você tiver, não tiver nenhum cartão, 120 reais você paga aqui pra entrar na sala VIP. Eles pedem o cartão de embarque pra entrar aqui também. Então pra evitar que o pessoal que tá fora do aeroporto, use a sala, eles vão te pedir o cartão de embarque e o horário de permanência de 4 horas pra vocês aqui, tá bom? Vou tirar um feedback pro pessoal se eles gostaram desses meus fãs que estavam aqui hoje na sala. Gostaram da sala? Adoramos. Boa. Magrafit. Amém. Tô no foco. Aprovado. Top. Filipito. Descritos aí, membros do canal, adoraram a sala VIP. Comemos sobremesa, bebemos. Olha lá, o sol chegando e chegando com o cartão, olha lá. É, pré-de-pés ou longe que é? Uma coisa que eles não falaram na sala VIP é o seguinte. Eles aqui, eles fazem na hora omelete. Então, tudo isso que eu mostrei no buffet, tá incluso. E se você pedir pra eles fazerem omelete, eles fazem omelete pra você na hora. Quando eu cheguei aqui na sala VIP, tinha hot dog, muito gostoso. Tinha escondidinho de carne, né? De carne moída, né? É. Escondido de carne moída. E a Drica e o Alex pediram um omelete. Eles fizeram um omelete, eles adoravam. Eles falaram assim, olha que omelete gostoso, tá? Então, eles além de fazer tudo isso que tá indo no buffet, tem mais um omelete de graça pra vocês. Nós chegamos aqui pra hora do almoço. Então, por hora do café da manhã, não sei de falar o que vai acontecer. Mas pro almoço tinha escondidinho, cachorro quente, salgadinhos, salada de fruta, salada natural, verduras, né? Salada de verdes, né? Salada verdes. E bebidas que vocês viram na geladeira aí, tá bom? Suco, cerveja, água, refrigerante, à vontade, né? A cerveja, quando eu cheguei aqui, ela falou que é uma cerveja por cartão. Então, ou seja, cada um de nós poderia tomar uma cerveja. Não sei responder pra vocês, se eles não querem a cerveja, eu poderia tomar o lugar deles, né? Então, ó, cafezinho gostoso. Que delícia. E estamos aqui em momento de Copa, então tem esses barulhos aí, a Copa, tá? Se você curtiu, gostou dessa Lavip, quando vier aqui, marca a gente no nosso Instagram, arroba cartões de crédito da renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto